Hoje eu vou entrevistar o ator e diretor Leonardo Medeiros. Ele estreou em 1993 a longa Alma Corsaria. Em 2001, atuou o filme Lavoura Arcaica. Depois ele fez novela, teatro. Ele foi premiado na mesma categoria por Cabra Cega. Participou de grandes produções como a série Os Maias e A Favorita, Em Família. Isso é novela, né? Agora ele lançou uma campanha virtual para arrecatar fundos para o teatro da rotina. Vamos perguntar para ele o que é esse teatro da rotina? Vamos falar um pouquinho dos filmes dele? Eu vi o filme com ele e Alan Kardec, adorei. Então vamos perguntar para ele? Leonardo Medeiros, ator e diretor. Eu te admiro muito, em especial no filme, o Kardec, adorei. Vamos começar a falar do teatro da rotina. O teatro da rotina é um projeto que eu criei faz nove anos, que ficava lá no Baixo Augusto. Agora a gente mudou de endereço. É um projeto cultural, é um lugar de fomento às artes, à produção de arte. É dedicado principalmente para os artistas, tantos que tem aqui na cidade de São Paulo, que não são reconhecidos, que fazem um trabalho excelente. É um centro de produção cultural. E como que a gente se inscreve? Como se inscreve? Se inscreve. Quer dizer, como que pode ajudar no teatro? Olha, a primeira coisa fundamental, vir ao teatro da rotina. Na situação de quarentena, como a gente ficou muito tempo proibido de apresentar peças de teatro e shows musicais, ainda está muito difícil por causa dos protocolos, né? Então a gente acelerou o processo de abrir o nosso bar e o nosso restaurante. Então a gente tem aqui o chefe Rafael, que ele é formado na França, ele faz uma comida maravilhosa. Ah, que maravilha! E a gente tem o Ed aqui, que é um cara tradicional da Vila Madalena, no ramo de bar, né? O importante agora, pra ajudar o teatro da rotina, é vir aqui. E os cursos, são grátis? Os cursos, a maioria deles ou é grátis ou tem uma certa quantidade de bolsas. Como a gente está reinaugurando o nosso endereço novo aqui em Pinheiros, os cursos devem ficar pro ano que vem, principalmente por causa da quarentena. Porque está difícil, né? As novelas começaram de novo? Então, eu gravei a última novela logo antes da quarentena. Coincidentemente, eu acabei de gravar e começou a quarentena. Que é a novela Gênesis, que deve ir pro ar ano que vem, porque eles estão gravando ainda. Parece que retomaram as gravações agora. Muito frio. O que você prefere? Teatro, novela, cinema? O que você prefere? Olha, eu prefiro o cinema mil vezes. Mas o dinheiro, a indústria do audiovisual brasileira, o dinheiro do audiovisual está na televisão. Então, é uma coisa que a gente não pode recusar. Mas o cinema, sem dúvida, é a minha preferência. Teatro, não. Teatro, eu... Eu gosto muito de teatro. A minha formação toda é em teatro. Mas agora, com mais idade, assim, eu acho um pouco cansativo. Você sabe quantas pessoas viram o seu filme Kardec? É impossível te dizer, porque a gente tem um número que eu acho que chega a 400 mil nas salas de cinema. Mas aí, foi para o Netflix. A gente tem feedback do mundo inteiro. Só vi duas vezes, eu. E você acredita? Eu acredito em tudo e não acredito em nada. Eu fui criado numa família muito espírita. A minha família é precursora do espiritismo no Brasil. É uma família muito tradicional. Mas eu sempre fui uma... Eu fui uma criação da minha época. A gente sempre foi muito cético. Então, eu tenho um imenso respeito pelo espiritismo. E tem várias... Tem várias, não. É uma doutrina linda. Porque ela é baseada na caridade. E no que há de mais lindo no cristianismo. Mas eu tenho algumas ressalvas pontuais. Então, eu não me considero espírito. Sobre Kardec, você tem ressalva? Não. Kardec é uma figura extraordinária. Provavelmente, se ele estivesse vivo, encarnado hoje, ele provavelmente veria as coisas de uma maneira um pouco diferente. Diferente. Claro que as coisas todas que ele escreveu no século XIX, diante de uma ciência da física, estava descobrindo a eletricidade. Hoje em dia, se ele estivesse aqui agora, encarnado, eu acho que ele veria as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. É, mas é muito bacana o filme, viu? E eu lhe vi com muito prazer hoje. Porque eu tinha visto dois anos atrás. Você te fez um pouco mais velho, né? Porque você é mais jovem. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Não tem caracterização. Não tem maquiagem. É tudo uma coisa postural. Tem o bigode, né? Tem as costeletas, né? É uma caracterização mais de penteado. Mas não tem maquiagem. Ninguém acredita. Foi um papel marcante. Mas qual foi o papel mais marcante da tua carreira? Olha, escolher um é injusto, né? Porque são tantos, né? São 40 protagonistas de filme. Agora, tem um que pra mim é especial. Que é um filme que foi feito em 2001. Que chama Cabra Seca. E ele é um filme que, apesar de não ter sido o meu primeiro filme. Eu acho que é o filme que iniciou a minha carreira. Então, ele é muito importante pra mim. E um personagem muito especial. Quais são os teus planos agora? Pra 2021? Então, eu tô dedicando todos os meus esforços, né? Pra reabrir o Teatro da Rotina. A gente foi pego de surpresa, como todo mundo, pela quarentena. A gente ia abrir, inaugurar em março. Quase fechamos de vez. Quase decretamos a falência. Porque, assim, ficar seis meses parado é impossível, né? A gente teve algumas colaborações. E aí, assim, tudo que eu tô esperando agora é que 2021 seja um ano pródigo. Porque nós artistas, principalmente o artista independente, né? Ele precisa muito da presença do público. E se a gente continua com a quarentena, assim, eu acho que gera uma depressão geral na categoria, né? Dos artistas. Não só pela falta de vencimento, mas porque a natureza do nosso trabalho é o contato público. Vocês trabalham também durante a semana? Como a gente tá reinaugurando agora, sem os eventos culturais, a gente tá abrindo à noite num sistema de bar, que a cozinha também funciona. Mas a gente só abre quarta, quinta, sexta e sábado à noite até às 11. Porque é por causa da quarentena. Até às 23 horas. E almoço só sábado e domingo. Ótimo. Então a gente tá muito limitado, assim, no nosso movimento. Não, não é muito limitado. Só segunda e terça que tá fechado. Mas de noite, eu vou. Se eu não conseguir ir sábado, eu vou na semana que vem à noite, tá bom? Eu levo um pequeno grupo. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu vou te mandar meu livro. Eu adorei falar com você. Eu quero te conhecer pessoalmente. Então eu vou aí no restaurante sem falta. Te aguardo aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a você. Adorei. Eu também adorei. Tchau. Tchau.